Olá, Fabrício Venancio aqui. Sentir é o segredo. Você já ouviu essa expressão alguma vez? É bem possível que sim. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Em outros canais é possível que você já tenha ouvido isso também. E é uma frase que eu já ouvi há alguns anos atrás. Mas era uma frase que, para mim, primeiro ela não fazia sentido. E depois que ela começou a fazer sentido, eu tinha extrema dificuldade em sentir. O que essa frase quer dizer? Essa frase é um resumo, vamos dizer assim, da lei da atração, que é Aquilo que você sente, você atrai. Basicamente isso, aquilo que você sente, você atrai. Ou seja, a maioria das pessoas que conhecem esse tipo de assunto, elas estão querendo prosperidade na vida, prosperidade financeira na maioria das vezes. Ou seja, para você ter prosperidade financeira, precisa que você sinta que já é próspero. Mas como conseguir isso, já que a maioria de nós, quando busca esse tipo de assunto, está em uma situação financeira muito ruim? A maioria é assim. Então nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente o que acontece sobre essa questão do sentimento. E assim, não é óbvio, eu estudei bastante sobre isso, mas eu quero compartilhar com você a minha experiência mesmo, o que eu vivenciei relacionado a essa questão de sentimento e como que hoje eu consigo sentir facilmente alguma coisa que eu não estou vendo ainda. Sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E sobre essa questão, existem basicamente dois tipos de bloqueios que impedem o sentimento. Então se você tem também essa dificuldade de, vamos dizer assim, querer sentir algo diferente, mas não está conseguindo, é possível que você tenha pelo menos um desses dois bloqueios. E o primeiro desses bloqueios, é uma coisa que eu falo bastante aqui, são as crenças limitantes. São as crenças limitantes. E especialmente quando se fala em questões financeiras, as crenças limitantes, elas, na maioria das vezes, elas barram. Por que isso acontece? Então vamos lá, você quer se sentir próspero. Só que o que é uma crença limitante? É algo que você acredita sobre dinheiro, aqui vamos falar especificamente sobre dinheiro. Uma coisa que você acredita sobre dinheiro que te limita. Ou seja, eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive tem uma série aqui exclusivamente sobre crenças limitantes. Mas, se você tem medo, por exemplo, de dinheiro, você tem medo de ter muito dinheiro, você não vai conseguir se sentir próspero. Por que? Você tem medo. O medo é mais forte do que a sua vontade de se sentir. Eu fiz em alguns vídeos aí pra trás, falando que eu gosto de andar com uma quantidade considerável na carteira, e isso eu ando com cada vez mais, assim, tem toda uma questão subliminar aí, né? Mas isso é importante. Andar com dinheiro, se você puder, é muito importante. Com a maior quantidade que você puder, é importante. Muito também por causa disso, porque não tem nenhum tipo de preocupação relacionada à segurança e tudo mais. Isso é uma coisa que é criado. E somente quem tem esse tipo de preocupação é que realmente acontecem coisas ruins. Mas essa questão da segurança é apenas um exemplo. Por exemplo, eu tinha muita questão de não merecimento, né? Não merecimento. Eu não me achava merecedor de ter dinheiro. Como que eu vou me sentir próspero se eu acho que eu não mereço? É impossível. É impossível. Outra coisa, se a pessoa acha que é contra a vontade de Deus, né? Se a pessoa for uma pessoa que, vamos dizer assim, ou uma pessoa religiosa, ou mesmo que não tenha nenhuma religião, mas uma pessoa que seja fiel a Deus, vamos dizer sim, né? E se na mente dessa pessoa o dinheiro tiver alguma associação com ir contra a vontade de Deus, não vai conseguir. Não vai conseguir sentir. Então, o primeiro porquê de não conseguir sentir, na maioria das vezes, é porque existe crença limitante ali. Existe crença limitante. Existe alguma coisa que, por mais louco que possa parecer, por mais que não faça nenhum sentido, que diz alguma coisa que na sua mente diz que se você tiver esse resultado que você quer sentir, não seria bom. E, assim, existem diversas crenças limitantes. Inclusive, falando sobre isso, deixa eu aproveitar aqui e já falar pra você uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, né? No dia 10 de dezembro, no dia 10 de dezembro, eu vou abrir as inscrições pro meu portal de desenvolvimento pessoal, que é o portal Reprograme-se. Pode ser que você conheça, pode ser que você seja, inclusive, assinante. Eu vou lançar uma versão 2.0 desse portal. Ele não tá com as inscrições abertas agora. Ele vai ficar aberto no dia 10, provavelmente apenas até o dia 14 de dezembro, tá? Então, por isso que eu tô te avisando assim. Vai ser um curto período de tempo. Fica ligado aí e lá dentro do portal tem diversos treinamentos, inclusive um chamado Mente Sam para o Dinheiro, né? Onde, enfim, são mais de 20 vídeos exclusivamente sobre essa questão de crenças limitantes. É um assunto bem amplo. Então, fica ligado aqui que nos próximos dias, na próxima semana, eu vou falar mais novidades sobre isso. Mas, então, essa é a primeira questão. O primeiro bloqueio que impede o sentimento são as crenças limitantes. Beleza, Fabrício, mas eu não tenho crença limitante, né? Boa parte das pessoas que acham que não tem, tem. Mas pode ser que realmente não tenha. Pode ser que não tenha. Não, eu não tenho nenhuma crença limitante sobre o dinheiro. Ok. Aí pode ter o segundo bloqueio, que era uma coisa que aconteceu comigo também. Que é, aquilo que você quer atrair, não é algo emocionalmente forte. Não é algo emocionalmente forte. Ou seja, não é algo que realmente te gera um sentimento. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro realmente para entender. Durante um tempo, eu queria atrair um determinado carro. Eu queria atrair um determinado carro. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a visualizar, como diz lá no filme Segredo, né? Eu comecei a visualizar eu naquele carro. Primeiro eu comecei a visualizar o carro, mas depois eu falei, não, eu preciso imaginar eu dirigindo o carro. Então eu imaginava eu me dirigindo o carro, fechava os olhos e imaginava eu assim com o carro e tal. Só que tinha uma questão. Aquilo não me gerava sentimento. Por que não gerava sentimento? Porque, para mim, isso não é algo tão importante. Isso não é algo tão importante. O carro que eu dirijo, para mim, não é algo tão importante assim. Que chegue a gerar um sentimento assim, sabe? Nossa, isso vai ser maravilhoso. Não é. Não é. E é óbvio, né? Tem pessoas que têm isso como importante e não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É ótimo, né? Se a pessoa quiser muito isso, não tem problema nenhum. Mas isso não, sabe? Não é uma coisa que faz meu coração cantar. Mesma coisa se fosse, por exemplo, fala, Fabrício. Imagine você morando em uma mansão, uma casa de não sei quantos quartos. Tem algo de errado com isso? Seria ruim isso? Óbvio que não. Mas não é algo que, sabe? Que me faz sentir assim, nossa, quando isso acontecer, você é maravilhoso. Não. Sinceramente, não. Mas aí, como que eu consigo ter sentimentos? Eu já falei aqui, inclusive na semana passada, né? Falei do crescimento aqui que o meu canal teve. Por que disso? Porque isso é algo emocionalmente muito forte pra mim. É algo que eu quero extremamente. Eu quero muito, muito, muito mesmo. E quando é algo que gera esse tipo de sentimento, aí é muito mais fácil de você sentir. Se você não tiver nenhum bloqueio com relação a isso, é mais fácil de sentir. Lembra, a questão do bloqueio é a primeira coisa. Porque mesmo, vamos pegar esse exemplo, né? E aí, já me veio aqui uma coisa pra falar pra você sobre isso mesmo. Uma coisa que não tava acontecendo. Que tava impedindo também o meu crescimento. Era o seguinte. Eu queria muito crescer, mas eu tinha uma ideia assim, olha. Eu não quero ser conhecido. Eu não quero ser conhecido. Eu quero levar isso aqui pra muitas pessoas. Só que eu não quero ser conhecido. Ou seja, sei lá. Eu tô num shopping. Alguém vim falar comigo assim. Tal. Eu ficava meio assim. Não. Eu não quero que isso aconteça. Vai parecer... Isso era um bloqueio. Isso impedia as coisas de acontecer. Hoje eu falo, não. Eu quero ser muito conhecido. Como que eu vou levar isso aqui pra milhões de pessoas sem ser conhecido? Eu tinha esse bloqueio. Entende? Então, não tem o bloqueio. A segunda coisa que você precisa perceber é. Isso que eu quero atrair é algo realmente... É o que faz meu coração cantar? Vamos dizer assim. Se sim, se você não tiver bloqueios. E se você tiver algo. Isso que você quer. Seja algo assim que você queira muito. Você vai conseguir sentir. Você vai. Aí a técnica que você vai usar. Não importa. São várias técnicas. Por exemplo. Eu falo aqui muito sobre a formações. Sobre essa questão específica sobre o crescimento aqui do canal. No vídeo que eu falei sobre isso. Eu falei. Eu fazia uma formação. Como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Quando eu fazia essa formação. Ouvindo. Nossa. Isso já me gerava um sentimento incrível. Incrível. Então. Mas isso é apenas uma técnica. Existem muitas outras. Entende? É. Pode ter certeza. Meu amigo. Minha amiga. Que se você tem dificuldade com o sentimento. Quase 100% de certeza é. Porque existe algum bloqueio aí. Alguma crença limitante. Algo que inconscientemente diz. Que se você alcançar aquilo. Ou vai ser errado. Ou vai ser perigoso. Ou alguma coisa assim do tipo. Ou então. Não seja algo emocionalmente forte. Se. É. Tiver. Sem bloqueio. Algo emocionalmente forte. É muito fácil. Só de você pensar naquilo. Sabe. Às vezes não precisa nem de usar técnica. Por exemplo. Uma coisa que eu penso. Eu penso em eu fazendo. Por exemplo. Uma palestra para 4 mil. 5 mil pessoas. Eu penso em eu fazendo. Só disso vir na minha mente. Eu já abro um sorriso. Eu já sinto. Isso. Eu já sinto. Não preciso nem de. Fazer uma afirmação. Uma formação para isso. Entende? Então é isso. Se você. Quer sentir. Elimine os bloqueios. Perceba. Se. O que você quer. Emocionalmente forte. E se for. Pode ter certeza absoluta. Que você vai conseguir. Sentir. Com extrema facilidade. Ou seja. Você vai. Conseguir que a. A lei da atração. Funcione. Para você. Realmente. Da forma que você quer. Tá certo? Esse vídeo foi útil para você? Se sim. Deixa um comentário aqui. Dá um like também. Se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. E ative o sininho. Para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá certo? É isso. Grande abraço. E até a próxima.